Oi pessoal, estou até aqui com mais um review de figuras de ação e dessa vez pessoal voltando com aquele quadro dos Kinder Ovos dos Minions. Então pessoal, vocês devem estar estranhando gente, porque tem 4 caixas dos Minions, sendo que eu disse que eu só tinha mais uma, que eu comprei, fiz lá os vídeos deles na viagem e trouxe 3 caixas para cá. Já fiz o vídeo de duas para vocês, e só faltava uma. Então gente, eu vou explicar. E se você quiser conferir o que vai vir dentro da surpresa dos Kinder Ovos dos Minions, vem com a gente. Então pessoal, meu avô viajou para São Paulo, e eu pedi para ele para viajar para São Paulo por alguns dias. Eu pedi para ele trazer mais 3 caixinhas dos Ovos dos Minions. Ah, ele e minha tia, né? Aí ele e minha tia compraram essas 3 caixas dos Minions que estão aqui, entendeu? Olha. Tá vendo essas 3? Foi mais que compraram. Meu avô voltou ontem de viagem, ontem 1 hora da manhã, se eu não me engano. Não, foi meia noite, isso. Aí eu fui lá pegar ele, ele aproveitou e me deu, entendeu? Aí por isso que tá, que tem 4 caixas aqui. Mas eu só vou abrir uma caixinha nesse vídeo. Eita, caiu de novo. Mas não tem problema não. Vou abrir o Minion. Então eu só vou abrir uma caixinha, que é essa daqui, que foi de julho, né? Da minha viagem com vocês. Gente, vocês devem estar estranhando, porque essa caixinha aqui tá meio aberta, gente. Eita, o Minion caiu a luz. Porque, gente, olha, o que acontece é que minha tia tava com muita vontade, tá, gente? De comer um, aí abriu a caixa e comeu um e o outro deixou, tá, gente? Mas isso não tem problema não. Veio esse Minion daqui de novo, olha. Agora eu tenho 4 Minions guardas. Peraí, tá, gente? Que o negócio caiu aqui. E a produção aqui tá pegando. Um minutinho só. A capsulazinha dele. Eu já mostrei, né, esse Minion em vários... Aqui, olha. O outro irmãozinho, deixar aqui do lado. Então, gente, vamos abrir a caixa, que é o que mais interessa. Esse daqui é a minha coleção. Eu já comprei a coleção toda, tá, gente? Só faltava, dessa primeira coleção, só faltava esse Minion, que eu já consegui. E a segunda coleção, gente, faltava três, né? Era esse o Minion da primeira, o quebra-cabeça e a castanhola. E eu tô atrás do quebra-cabeça e da castanhola. Mas o que eu quero mais entre esses dois é a castanhola, tá, gente? Então, vamos torcer aí pra vir o quebra-cabeça ou a castanhola. Mas principalmente a castanhola, tá? Então, vamos lá. Eu só falto dois brindes pra completar a coleção dos Minions. Dá licença aqui, meus piratas. Eu sei que vocês querem fazer muitas travessuras. Mas agora não é hora, tá? É hora do vídeo. Gente, eu vou mostrar a caixinha, olha. Rico em leite, Kinder Ovo com surpresa. Com surpresa dos Minions, somente nos cinemas. Essa caixinha, gente, vem em duas unidades. Um ovinho tem 20. Então, duas, né? 40 gramas. Tá? Ovo de chocolate ao leite com recheio ao leite também. Aí aqui atrás tem... Aqui na frente tem o Bob e o Kevin e o Stuart. Aqui tem um brinquedinho do Stuart e do Kevin. Aqui tem o... Minion Napoleão. Minion Pirata. Então, os personagens, né? O Bob, Rei, Castanhola, que é a que eu quero. E o Chavito. Quem deram? 32% de leite. E aqui em cima, por último, olha. Com surpresa dos Minions, somente nos cinemas. Aí aqui tem o Minion Jurássico, o Rei Bob e o Minion das Cavernas. Aqui atrás são os ingredientes, o detalhe tudo. A validade não precisa mostrar. Então, gente, vamos abrir. Gente, vocês estavam ansiosos por esse vídeo? Eu tava. Provavelmente, gente, a gente tenha vídeos desses ovos até outubro, né? Outubro, né, gente? Que eu demoro bem pra abrir uma caixinha, né? Olha aqui, olha. Se já tá um pouquinho molinho aqui... Não tô falando não. Vou abrir esse daqui aqui também. Aqui, olha, tá o Bob, o Kevin, o Stork e o nome Minions. Tá vendo? Olha. Gente, a melhor surpresa, né? O chocolate. Comi até um pouquinho aqui. Deixa eu abrir. Olha, gente, veio repetido. Veio o Rei Bob. Olha, o Rei Bob antes não tinha um irmão. Agora tem um outro irmão pra disputar o trono com ele. Até agora, o único que ainda não tem um irmão gêmeo é o Stork e o Minion Vampiro. São os únicos que até agora ainda não tem um irmão gêmeo. Comi um pouquinho aqui. A produção tá pedindo aqui, então eu vou dar um pouquinho pra produção. O que eu quero esperar? Então vamos abrir o último ovinho desse vídeo, tá, gente? E nos outros vídeos eu vou abrir as outras três caixas com vocês, tá? A mesma coisa. Bob, Kevin, Stork, Minions, tá? O chocolate. Vai, gente. Vamos torcer. Ah, gente. Veio o Minion Chaveiro de novo. Olha. Oi, gente. Agora são três. São três. São três gêmeos, olha. Uma. Duas. Três. São três gêmeos. Eita. São três gêmeos que agora tem. Gente, a produção tá falando aqui que como nessa caixa aqui a minha aqui é comer uma, né? E ela já tá aberta e só tem um, a gente vai abrir logo. Então, gente, vou abrir três ovinhos com vocês, olha. Gente, agora vamos torcer, olha. Concentração. Sobrando aqui, então, vamos lá. Então, só vai sobrar duas caixas que eu abri com vocês. A mesma coisa, tá, gente? O Bob, o Kevin, Stork, os Minions, né? Gente, concentração. Ai, não, bicho. Vamos lá. Ai. Ai, peraí. Abri. Ah, chique, a castanhola. A que eu tanto queria. E eu acho que é o brinde mais difícil, gente, de achar, olha. Aqui é a castanhola, gente. Oh, que linda. Tem o Kevin, olha. E tem o Stuart. Só não tem o Bob, né? Estranho. Vou colocar aqui. Olha, gente. Olha. Vamos lá montar. Esse fica no meio. O Stuart fica na frente. O Kevin fica aqui. Olha lá como junta, gente, eles. Ah, tem um trocinho aqui, um elásticozinho aqui que deve juntá-los. Deixa eu ver. É, gente. Olha o elástico que junta. Esse elásticozinho que vem aqui, olha. Então, vamos tirar aqui o elástico. Colocar aqui. Ai, gente. Esse daqui era o que eu queria mais. Aí a gente coloca aqui, olha. Aí puxa. O elásticozinho também é amarelo, tá, gente? Igual a cor dos minhons. Eita, gente. Tá um pouquinho complicadozinho aqui de abrir, tá? Mas eu peço, por favorzinho, um pouquinho de paciência aí, tá? Da parte de vocês. Por favor, a gente já conseguiu abrir e colocar dois, tá? Agora vamos colocar o Kevin. Aqui. Consegui! Da-dã! A castanha lá. Olha o negocinho. Você coloca aqui, olha. Pera aí. Estorte de um lado e o Bob do outro. Um menino. Tá vendo? Gente, eu percebi uma diferença. Que aqui é papel, olha. E a... E as caixas que eu... Esses outros minhons Vem um tipo diferente de papel. Não é produção. A produção vai tocar aqui, olha. E olha. Vou tocar no outro. Não é produção. É um tipo de papel. Diferente. Um outro. Diferente de papel. Então foi isso, pessoal. Gente. Agora faltam quatro ovinhos. Quatro ovinhos dos minhons a gente abrir. Que vai ser nos próximos vídeos. Tá, gente? Gente. Por favor. Torçam aí por mim, tá, gente? Que eu consiga encontrar o quebra-cabeça. Eu já peguei o que eu mais queria. Que era a castanhola. Era o que eu mais queria. Meio bestinha, né, gente? Não faz nada. Eu não sei se é porque eu coloquei... Que aqui tem dois lados. Esse lado e esse lado. Tá vendo? Tem dois tipos de encaixe aí. Então, o Kevin saiu também tem esse encaixe. Tem um outro encaixe aqui que é diferente. Eu não sei se é por causa disso. Que não tá batendo, tá, gente? Mas depois, no próximo vídeo que eu for fazer. Se for realmente isso, eu falo pra vocês, tá? Então foi isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, cliquem em gostei. Se inscrevam no canal. Compartilhem esse vídeo. Todas as redes sociais. Se inscrevam no Facebook, Instagram, Twitter, ou mais. E valeu! Até os próximos vídeos. Agora, gente, torçando por mim, tá? Pra eu conseguir o último que eu falto. Que é o quebra-cabeça, tá? E agora eu vou ficar um pouquinho com esse chocolate. Valeu! Até os próximos vídeos. Dá like aí!